No final da tarde de terça-feira, os policiais do grupo de repressão a narcóticos da Polícia Civil de Jatai cumpriram dois mandados de prisão por tráfico de drogas. Um deles foi em desfavor de Gilberto Pereira Santos e outro em desfavor de uma mulher identificada como Lúcia. Ontem os policiais civis do Genarque e do Gepadre cumpriram dois mandados de prisão referentes a tráfico de drogas. Um deles, ambos traficantes, são daqui de Jatai e um deles foi preso em razão de condenação definitiva transitada em julgado por um crime que ele praticou em 2013, em novembro de 2013, o Gilberto. Outra pessoa presa foi a Lúcia, ela também muito conhecida no meio policial, porque há muito tempo vinha praticando crime de tráfico de drogas e ontem então foi presa em razão também de mandado de prisão, entretanto expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ainda segundo o delegado, ambos são conhecidos no meio policial com várias passagens. Os dois são conhecidos no meio policial, tendo em vista que há algum tempo já vinham cometendo delitos, especialmente tráfico de drogas. A Lúcia tem também, há registro de antecedentes de que filhos dela têm envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual inclusive foram detidos e presos algumas vezes pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Os critérios para os cumprimentos de mandados de prisão expedidos pela Justiça nos últimos dias têm sido aplicados ostensivamente pela Polícia Civil de Jatai. Com relação aos cumprimentos de mandado de prisão, a Polícia Civil adotou desde o ano passado um caráter permanente de cumprimento desses mandados. Tão logo os mandados chegam aqui na delegacia, eles são distribuídos de acordo com a matéria para que então cada delegacia possa dar cumprimento. Então nós não estamos mais aguardando o acúmulo de mandados, nós estamos já deflagrando operações para cumprimento tão logo eles sejam expedidos pelo Poder Judiciário. No caso do Gilberto, um mandado de prisão definitivo foi expedido contra ele, o que significa que deverá cumprir a pena sem direito a recorrer à decisão. O mandado do Gilberto é definitivo porque ele foi condenado pelo Poder Judiciário em uma decisão irrecorrível, de modo que então ele agora terá que cumprir a pena. Não se trata de uma prisão processual ou de uma prisão que terá um prazo determinado. Então ele terá que cumprir a pena pelo crime que ele praticou em 2013. Qual o tempo dessa pena, doutor? Nós ainda não tivemos acesso à sentença, tendo em vista que foi recente, e também porque o processo referente ao tráfico de drogas é um processo sigiloso, nós teríamos que buscar essa informação no fórum. A Lúcia é detritiva ou não? Não, o mandado de prisão da Lúcia é uma prisão provisória, em razão de que ela não cumpriu as determinações fixadas pelo Poder Judiciário em Mato Grosso do Sul, onde ela responde a um processo por tráfico de drogas também. Essa reincidência preocupa a polícia? A reincidência, sem dúvida alguma, nós entendemos que é extremamente grande e que tem fomentado a incidência de crimes, tendo em vista que nós já constatamos que diversas pessoas investigadas pela Polícia Civil são praticamente as mesmas, praticando os mesmos crimes. Então a reincidência é alta e nos preocupa, sim. Tchau, tchau. Obrigado.